Lavando aí umas peças coloridas do programa lavagem que é a reutilização de água, faz dois enxagos, usando nível médio, tanto de roupa aí é o suficiente para o nível médio. Tem calça, tem blusa, tem cuecas, tem toalha de banho, tem toalha de rosto, tá uma misturada só isso aí dentro, só misturando assim em quantidade, só misturando mesmo as roupas para eu ter um pouco mais de quantidade para a máquina. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.